Quinta-feira, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da língua romena e sejam bem-vindos no canal Transilvania Girl. Meu nome é Laura e hoje vou ensinar para vocês como pedir para alguém quantos anos você tem, como pedir a idade para alguém. Vai ser uma aula muito simples, bem básica. Eu tenho observado ao longo destes vídeos que há muitas pessoas que estão conhecendo, paquerando romanos e romanas através da internet, de aplicativos e querem saber mais coisas básicas, simples, diretas, pontuais, pragmáticos. Por isso eu tentarei assim criar e dar espaço para essas aulas mais diretas e práticas. Por favor, se inscreva no canal desde já, deixe seu comentário, a sua dúvida abaixo. Eu vou tentar responder e também aquele like amigão, porque é muito importante para o crescimento deste canal e para a plataforma entender que meu canal é relevante. Bom, pessoal, antes disso eu quero fazer uma ressalva. Muitos de vocês pedem conselhos quando estão conhecendo romanos ou romanas. Bom, eu estou ensinando apenas o idioma. Eu não posso conhecer aquelas pessoas que vocês estão conhecendo. Cada um de nós é diferente. Eu só posso dizer preste muita atenção, muita atenção, porque estamos vivenciando um período muito diferente, muito complicado, muito golpe. Muitas pessoas que, enfim, estão enganadas. Eu não digo que você não precisa fazer isso, mas é importante ficar de olhos abertos. Então, bom, vůrsta quer dizer idade, vůrsta, idade, vůrsta, vůrsta, vůrsta. É uma palavra um pouco mais difícil, temos essa palavra vůrsta, vůrsta ou vůrsta. É, para pedir para alguém quantos anos você tem ou quantos anos o senhor, a senhora tem, é isso mesmo. Quatro anos há? Quatro anos há? Quatro anos há? Parece uma canção. Quatro anos há? Quantos anos você tem? Ou se a gente for precisar o pronome de tratamento, Vamos usar o verbo haver no plural. Quatro anos há? Bom, se a gente precisar pedir essa coisa, é melhor evitar. Bom, pessoal, ao meu ver, não é elegante pedir a idade para alguém, uma moça ou, enfim, você sabe aquela situação constrangedora. Mas se você precisar, peça mesmo. Qual é a sua idade? É uma outra forma de pedir a idade para alguém. Qual é a sua idade ou a tua idade? Care este vůrsta tá? Care este vůrsta tá? Ou care este vůrsta... Nossa, ficou baixo demais, vamos ver. Care este vůrsta dům nea vůrsta? Olhem só, care este vůrsta dům nea vůrsta. Dům nea vůrsta, sendo o pronome de tratamento. Dům nea vůrsta, ok? Que é igual. Bom, pessoal, aqui estou com o outro lado da lousa. Bom, vamos conferir. Eu am 20 de an. Eu tenho 20 anos. Reparem, aí é escrita desse numeral. 20. 20. É dizer, dois mais dez. 20. Ele câți ani are? Ele... Quantos anos ele tem? Ele câți ani are? Ou câți ani are ele? Ele câți ani are? Ele are 19 ani. Ele tem 19 anos. Eu até escrevi aqui. Ele tem 19 anos, 19. A gente vai ver em breve os numerais cardinais também, porque senão a lição ficaria muito fácil. Fácil demais. Ele are non os presentes ani. Bom, eu tentei introduzir uma outra frase, uma outra... um outro detalhe, vamos dizer assim. Bom, e quando tem o aniversário de alguém, quer dizer parabéns. Que literalmente quer dizer muitos anos para vocês. Muitos anos em diante para vocês. La mulciane. La mulciane é, se diz, para homens, mulheres, e também para um grupo de pessoas. É invariável. La mulciane. Seria aquele parabéns. Quatro anos você tem implementado? Quantos anos você fez? Literalmente, implementado. Quantos anos você fez? Quatro anos você tem implementado? A pessoa responde. Três e sete. Três e sete. Trinta. Três e sete. E quando a gente tem um relacionamento bem próximo com aquela pessoa que acaba de nos responder, a gente diz mulcianeinte. Que é muito semelhante a la mulciane. Mulcianeinte. Que quer dizer muitos anos de vida de aqui em diante. Que é uma coisa muito fofa para dizer. Muitos anos de vida. Bom, este é um contexto de um aniversariante, né? Quando tem um aniversário de alguém. Às vezes, eu amei, ah, hoje é o meu aniversário. La mulciane. Quantos anos você fez? Trinta. Três e sete. Mulciane. É o que a gente diz. Bom pessoal, agora a gente vai ver juntos os numerais, que são muito importantes. Temos o número uno. Uno quer dizer um. É una, uma. Uno, una. É a mesma coisa em português, só que a gente tem N aqui. Dois ou duas é a mesma coisa em romano. É variável. Então, masculino, singular e feminino, singular. Doi, para masculino, dovo, feminino. Doi boietti, dovo fete. Dois rapazes, duas garotas. Doi, dovo. E depois é invariável. Então, temos uno, una, doi, dovo, trei. Vou fazer uma risca assim. Trei. Patro, patro. Tint, tint, tint. Chasse, chasse. Eu sempre pensei que a palavra chasse se semelha bastante a chacina. Pelo menos no início. Eu só ganhei uma palavra muito feia, não? Muito triste. Chasse, chasse. Eu não sei. Chasse. Chapte. Chapte. É sete. Chapte. Opt. Opt. E oito. Não sei se dá pra ver. Vou afastar um pouquinho. E depois temos nove. Estamos. Depois temos nove. Noua. Noua. E zete, que é dez. Zete. Zete. Não sei se dá pra ver. Tá um pouco difícil nessa hora de gravar. Mas, enfim. Zete. 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 Porque eu aproximo, afasto. Aproximo, afasto. Eu quero intera a lição neste lado. Bom, depois temos uns prezete, que é onze. Uns prezete. Vamos ver a formação deste numeral. Temos um, que quer dizer um. Spray, que quer dizer que está indo a, ou a-t. Spray quer dizer a-t ou a também. Então, temos essa formação. Um, spray, zete. Spray a gente vai encontrar sempre do onze até vinte. Doa spray zete. Doa, que é dizer dois. Até dez. Doa spray zete. Doa spray zete. Três spray zete. Três spray zete. Treze. Eu espero que faça sentido para vocês. Patrus prezete. Patrus prezete. A gente tem também um jeito de encurtar estes numerais. Por exemplo, paixpe. Paixpe. A gente pronuncia assim. Paixpe. Mas, de jeito formal, é patrus prezete. Patrus prezete. Tchins prezete. Tchins prezete. Tchins prezete. Do jeito mais curto, né? Porque tchins prezete é muito longo. Então, a gente encontrou essa maneira de encurtar estes numerais. Chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. De jeito curto. Paixpe. Tchins prezete. Chais prezete. Chaptis prezete. Chais prezete. Então, quando a gente encurtar, tira esse spray no meio até. E tem chais prezete. Ao invés de chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. Ao invés de chais prezete. Chais prezete. Chais prezete. A gente diz de jeito curto. Chais prezete. 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 A gente diz só duas vezes mesmo, não tem maneira de encurtar, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Bom, vamos ver do vinte, duas vezes um, é como em português, vinte e um, duas vezes um. Depois a gente tem dois vezes dois, dois vezes três, dois vezes quatro, mas eu não escrevi, um, 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 um. Depois temos três vezes, três vezes, três vezes, quatro vezes, quatro vezes, cinze vezes dois, cinze vezes dois, cinze vezes dois, cinze vezes, Então esse X, que é o NÉ, liga cinze com dois. Em português tem essa exceção, não? O SUTE, O SUTE é SEME, O SUTE, O SUTE, tem duas palavras. Bom, e depois quinientos, cinze, SUTE. Do O SUTE seria duzentos, Do O SUTE, em duas palavras separadas. Do O SUTE, cinze, SUTE, como é cinze, SUTE. Bom, pessoal, tô ficando com voz rouca, meu Deus do céu. Vamos ver os números mais importantes ainda, né, aqueles que interessam a gente. Mil, mil é O MIE, O MIE. Este mil é gênero feminino, O MIE. Dois mil é DO O MI, nunca vai ser DOI MI, DO O MI, porque mil é feminino. Três mil é trei mil, sete mil, dez mil, sete mil. O SUTE de MI, O SUTE de MI, é cem mil, O SUTE de MI, O SUTE de MI. MI sempre com dois I, é, no plural. E um milhão, que a gente deseja ter pelo menos um milhão de amigos, claro. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão de lei, de lei, que é a nossa moeda nacional, lei. Um milhão de lei. Se achar mais de parte, quer dizer, é assim por diante. Se achar mais de parte, se escreve assim, com um pontinho, é um acrônimo, acho que se diz. Se achar mais de parte, é assim por diante, que seria igual a etc. Se achar mais de parte, se achar mais de parte, é assim por diante. Eu acho que essa expressão demonstra o quão parecido é português com o romeno. Se achar mais de parte. Pessoal, eu não sei se deu para entender essa lição aqui. Vou tentar aproximar para vocês verem uma lição inteirinha. Então, numerário cardinal. É isso mesmo. Um. A gente precisa prestar atenção aqui. Um, uma, dois, dois. É importante depois saber o gênero. Se é feminino ou masculino do substantivo para saber articular. De jeito correto, eu também cometo este erro sempre em português. Porque às vezes eu não acerto muito bem o gênero. Então, fica aquela coisa feia do estrangeiro que diz dois vezes ao invés de duas vezes. É assim por diante. Queridinhos, eu espero que essa aula faça sentido para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem abaixo na caixa das perguntas, dos comentários, porque eu vou tentar esclarecer. Na próxima aula, ou uma das próximas aulas, eu vou ensinar para vocês o numeral ordinal, aquele que é primeiro, segundo, terceiro, que é um pouco mais difícil. E depois a gente vai aprender dizer a hora, falar a hora. Que oração, né? Porque ali também é um pouco mais difícil. Mas a gente vai aprender tudo juntos, misturados. Tudo junto. Gente, é muito desafiador ensinar a língua romena. Eu achei que ia ser difícil, mas está se revelando um pouco difícil. Na verdade, porque não sei se este ensinamento, se as informações que eu transmito para vocês são legais. Se eu tenho um jeito legal de transmitir tudo isso, de passar uma vontade, uma motivação para vocês de aprender o romeno. Então, eu fiz essa aula com maior carinho, eu gravei com grande carinho, mas enfim, eu fico um pouco tenso, porque nunca sei se sou relevante para os estudos de vocês, para a aprendizagem de vocês. Mas enfim, a gente dá um jeito. Se vira, se vira, não é você o saci? Gente, brincadeira, é sobre o vídeo de ontem que eu fiz falando sobre o folclore brasileiro. Deu uma olhada naquele vídeo também. Se viram, tu não é só saci? Sim, é. Bom, pessoal, um grande beijo. Continuem se inscrevendo no canal e dê aquele like de apoio para mim, porque é importantíssimo. A gente se vê em breve com um novo vídeo no canal. Pupite, la revedere!